Salve, salve família! Firmeza, mais um videozão galera! Lançou aí o novo jogo de moto brasileira Pode carimbar que esse tá top, tá? Só você correr na descrição, baixar o jogo, tá? Download do jogo via Mediafire Você corre na descrição, tem o link do jogo, você vai ver algumas fotos no site lá, ver algum nome Aí no finalzinho da postagem tem lá o download certinho, tá? Mas cara, não sei baixar esse jogo no meu celular, mano Como é que faz? Na descrição desse vídeo aqui, ó, vou deixar um vídeo aí ensinando baixar e instalar o jogo certinho Todo o celular de vocês, tá galera? Tem 160, CBR, tem outras moto-jogo, mapa do jogo gigante, tá? Vamos testar aqui essa Titã 160, né? Aí, ó, topzera, Titãzinha, 2021 Cora de giro realista, mano, essa azul é chave, velho Berra, filha! Berra, filha! Berrou daquele modelo, hein? Você baixou o jogo certinho, bora configurar o gráfico do jogo Só você clicar aqui no minimapa, ó, vem aqui na parte óptimo Vem na opção aqui, ó, Display Setup Tá vendo, mano? A opção Display Setup, os gráficos aqui do jogo Já tá na configuração top já, não vou mexer na parte gráfica, beleza? Se você quiser mexer, você mexe, não, mas vou deixar o meu assim mesmo Vem aqui em Black, ó Vem aqui, ó, Render e Controle Essa opçãozinha aqui, tá com o nome branco, tá off, né? Deixa esse nome aí, Link, tá? Black, Black de novo Black de novo, pronto Mas, mano, como é que eu coloco a câmera de primeira pessoa E como é que eu ativo o mod Cleo? Você vai aprender agora, beleza? Calma aí A pergunta que a rapaziada mais faz Como é que eu coloco a câmera de primeira pessoa E coloco o mod Cleo? Isso eu falo nos vídeos, tá? Você colocar o mod Cleo do jogo é simples, tá? Vai colocar o dedo no meio dela, sei lá Arrastar o dedo pra baixo, tá? Só colocar o dedo no meio dela, sei lá E puxar o dedo pra baixo, assim, ó Pronto, vem aqui, ó, veículo seletor Aí você vem na parte de moto, né? Primeira moto é CBR 600RR, muito da hora Calma aí Aqui, ó, CBR zona Tem aqui as bicicletas, né? As bikes Tem aqui a bike motorizada Essa moto tá original É, primeira parte de moto tem só a CBR mesmo modificada Vem aqui no maisinho, ó Tem a XJ6 Ronete 2010 Cadê mais o quê? 160 2021 A Titã S, né? E acabou a motoca, né? Vamos pegar essa motinha aqui, ó Agora pergunta que a rapaziada faz também Como é que coloca a câmerazinha do motovlog Primeira pessoa, é bem simples, tá? Vai colocar os dois dedos na cabeça do personagem Vai puxar um dedo pra cima E um dedo pra baixo, beleza? Sempre puxando pro canto da tela do celular de vocês Assim, ó Pronto Pega a Titãzinha agora E só ser feliz, pai Partiu o rolê, né? Olha, olha Polícia Militar aí, ó Ronco realista, hein, família? Ronco realista mesmo das motocas, hein, véi? Olha Pense na motinha que tá top, hein, véi? Carro modificado também Carro com som e tudo mais Eita Faltou o freio na motoca Faltou o freio O jogo tá pelo do camelo, parceiro Não perca tempo não na terça-feira E vai baixando o jogo aí, mano E vai jogando aí, né? Mas, mano, baixei o jogo Instalei certinho Não pegou no meu celular Vai no canal e baixa outro Esse jogo é complicado mesmo Tem vez que você baixa o jogo E não pega no celular de vocês É só você baixar outro diferente O maluco já vai pegar de boa Vai gravar também no celular Olê, olha aí, ó O cara fazendo merda aí Me fechou, véi Qual foi desse maluco, véi? Jogão completo, mano Moto, carro, bicicleta Avião, barco e tudo mais Vou parar aqui, ó Vou catar aquela CBR 600RR, tá? Vamos dar um rolê de CBR agora Desce da moto Ronco realista, hein? CBR zona BBR, né? BBR, é BBR, né? Os pedros retrovisores da pulgada É um tapa-só, família Puxou, dormiu, ó Esse é o famoso tapa-só, ó Ó a feira ali, ó Ó o quebrão, o quebrão Dormiu Já era, mano Puxou, dormiu Já esqueça, né? O foguete decolou Vamos pegar outra moto diferente Vou estar pegando os carrinhos Pra vocês verem daqui a pouco, morô? Calma aí Vamos pegar essa bike motorizada, véi Bike motorizada no jogo também, ó Olha aí, ó Vamos ver o ronco dela Ronco dois tempos, hein? Que top, véi Que top, hein? Cara aí, ó, policial Ronco dois tempos mesmo Mano, vamos com o originalzinho mesmo, hein? Olha Dominando a bike LED motorizada, hein? Vamos deixar a bikezinha aqui, ó Agora eu quero catar um foguete diferente Qual foguete eu vou estar pegando agora? Vamos pegar a XJ6 preta, né? Com a roda... Cadê? Com a roda amarela, né? Vem com dourado Olha aí, ó XJ1 preto Quem gosta de XJ1, pai? Vai perder tempo não, né? Vai baixar logo o jogo Bora pro jete de XJ6 Todo esse XJ1 Vamos correr a lista, né? Tá berrando Mas que é bezerro de mamado, viu, papai? Papai Todos os dias, mano Sai três vídeosão pra vocês Vídeo meio-dia Vídeo quatro e meia-tarde E vídeo sete da noite, morô? Só conteúdo brabo pra vocês Conteúdo diferenciado Conteúdo inovador, beleza? Jogo de Android Jogo de... De PC Altos vídeos da minha Honda Na vida real Altos vídeos do meu carro também É o canal mais diferenciado, mano Vídeo de jogo tem a vantagem Vídeo de moto na vida real Vídeo de carro na vida real Uns mini-vlogs De vez em quando eu lanço aí no canal E é... Tento trazer uns conteúdos diferentes, né? Olha Vamos catar outra moto diferente Vou parar no meio da BRB Não quero saber de nada Vamos parar aqui, ó Quero uma moto diferente Vamos pegar o ronetão preto também, ó Não, vou pegar uma moto dessa aqui, mano Vou pegar essa titãzinha 160 aqui Pelo camelo, né? Vamos testar ela aqui mesmo Cadê? Edição especial, né? Vem, Rafinha Vamos pro realista Olha Essa tá a resposta, hein, rapaziada Aqui fica a rua do grau também Dá um liga aqui, ó Deixa eu ver se tem a rua do grau, não? Ah, não tem não, não tem não, não tem não Desculpa falar que tem rua do grau aqui Porque tem um que tem, tá? Esse não tem não Eu nem sei se esse tem favela, mano Que é o foco mostrando mais suas motos, rapaziada Você baixa o jogo E espia o mapa do jogo completo Tá saindo do rolê pelo mapa aí Com avião, as coisas assim Uhul! Marcha da boneca Se eu não me engano Eu não joguei com todas as motos, não foi? Faltou jogar só com a Ronete, mano Vamos pegar o Ronetão ali Aí daqui a pouco eu volto pra vocês, morô? Olha a Savera, olha a Savera Olha a Savera, olha a Savera Olha o Cross com o som, ó Top demais Roneteiro 2010 Quem sonha em ter um Ronetão desse? Meu sonho era 2003, 2014 Graças a Deus eu consegui realizar É não desistir do sonho, moleque, cara Sonhe alto E fale baixo Aí, ó Tá um pouquinho pesada pro grau Ela, hein? Mas ela sobe assim, ó Aí, ó Subiu Subiu Aqui é a cachorrona, né? Cachorrona top Bom, agora eu vou dar uma espiada aqui Nos carros que tem no jogo Bora ver aqui os carros, rapaziada Vamos ver os carros Vou vir aqui, ó Mudar de carro Ó, essa primeira carro aqui Que eu já achei foi a Savera, hein? Savera zona top, ó Vamos dar um rolê de Savera, ó Calma aí Aí, ó A Ronet e a Savera juntas, ó Ó a dupla aí, rapaziada Patatinho, patatá, ó Ó que da hora O Ronetão na Savera zona aí, ó Tá top de marro jogo, rapaziada Top mesmo Aqui eu não falo que tá top Tá top, cara Não é esbarrancando as coisas, não Rapaziada Mais um carrinho top Um Celtinho aqui, ó Rebaixado Lacrado de som Sai daí, Rocão Sai daí, policial Eita Bati no tratorzinho ali, ó Eita Esse aqui só pra ter montanha, viu Ó Celtinho aqui é caceteiro, rapaziada Celtinho aqui é caceteiro, ó Ó aí, ó Tá esperando aqui pra baixar o jogo Tá esperando aqui pra baixar o jogo Pode baixar, viu Pode baixar Que esse aqui tá perdido do camelo, hein Vamos ver os próximos carros agora Vamos parar aqui o Celtinho, ó Isso Para o Celtinho aqui Já foi Rapaziada Acabou todos os carros modificados Tem pouco carros modificados, moro E vou deixar o videozão por aqui, beleza Deixa o like, então aí Conto com a força de vocês aí E daquele modelo brasileiro, beleza Tá aparecendo dois vídeos na tela Só você escolher um vídeo desse E continuar assistindo o vídeo No canal mais diferenciado do YouTube Falou, valeu Fui Até os próximos videozão, rapaziada Macha na boneca Tchau